Galera, isso aqui é a antiga cerâmica da malhada Passou muito os anos aqui Mais de 20 anos Hoje está tudo destaurado Só os bueiros para cima Acabou-se tudo Aqui deu muito emprego em acari E hoje é só lembrança Sali a saída para a cruzeta E o lado da bahia Isso aqui é a malhada Cidade do acari aqui para trás Salii uma quadra Vamos juntos, agora vamos descer Vamos descer aqui em cima É meio alto Vamos dar um jeito aqui para ver se nós descemos Esse aqui é alto Vamos descer, devagar para não cair Esse cair já viu Vamos lá E aí que visão Aqui é o terreno da cerâmica Grande malhada aqui Para vocês aí Inscreva-se no canal Canal 5G Valeu, estamos juntos misturados Tchau 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 Tchau